Bom, um acordo comercial entre o Mercosul e Singapura deve marcar a reunião de cúpula do bloco que será realizada no Rio de Janeiro amanhã. Hoje, ministros de relações exteriores e da área econômica se encontraram na reunião do Conselho do Mercado Comum do Bloco para discutir a integração e os investimentos estratégicos na região. Já na abertura da reunião, Geraldo Alckmin falou sobre a expectativa do anúncio do Acordo Mercosul-Singapura, o primeiro de livre comércio em mais de 10 anos e o primeiro com o país asiático. Este será o primeiro Acordo de Livre Comércio do Mercosul em mais de 10 anos e o primeiro com o país asiático. Esta integração favorece os laços econômicos entre o Brasil, o Mercosul e a região asiática, criando oportunidades para a maior diversificação das exportações e investimentos. O Conselho do Mercado Comum é o órgão de tomada de decisões responsável pela condução política do processo de integração regional e é composto pelas equipes de relações exteriores e economia dos países do bloco. Amanhã acontece a 63ª Cúpula de Líderes do Mercosul. O evento marca o fim da presidência pró-têmpora e brasileira do bloco, que foi exercida durante o segundo semestre de 2023. No Mercosul, cada país-membro assume a liderança em um sistema de rodízio que dura seis meses. Paraguai é o próximo a assumir o posto.